Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mara Silva, dicas e receitas chegando para mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Mais um dia que o Senhor Jesus me deixou aqui, então eu tenho que viver esse dia com alegria. Nada vai me tirar do sério, nada, never, nada. O que eu vou fazer aqui e vou compartilhar com vocês um vídeo rápido. Vou fazer um pudim de leite condensado. Já tem um tempo que eu não faço uma guluzema aqui em casa, né? Então o Júnior está me perturbando e eu também quero comer um docinho, gente. Ó, a gente não podemos abusar, mas de vez em quando dá vontade de comer um docinho, não é mesmo? Então eu vou fazer essa sobremesa hoje, domingo. Desejo para vocês um bom domingo abençoado, que o Senhor Jesus abençoe a vida de todos vocês. Estão curtindo os vídeos, que é os vídeos, que eu gravei uns vídeos fora de casa. Espero que vocês vejam. Deixem o joinha, porque é muito importante para o canal, porque tem gente que vê o vídeo, assiste, mas não deixa o joinha. Entrou no canal? Já aperta aquele dedo nervoso assim, ó. Joinha, o like, assim, né? Porque a Mara faz tudo para fazer vídeo, para não deixar vocês aí sem vídeo, hein? Fui gravar lá no... Lá no Chinatão, Chinatão, não importa. É da China. Muita coisa naquele atacadão. É um galpão enorme, imenso. Um dia não dá para gravar tudo que tem naquele atacadão. Não... Eu gravei alguns vídeos, não gravei mais, porque eu tinha que ir para o shopping. Porque eu entrei no shopping. Aí eu falei, ah, não deve estar rolando nada nesse shopping. Quando eu cheguei lá, eu fiquei, ah, de boca aberta. Estava rolando. Ainda, ainda. Porque eu queria ir, mas eu estava enrolada aqui com o seu carro, né? Que está com o estaleiro lá parado. Eu falei, vou perder a exposição dos bebês riborne. Menino, ainda estava rolando os bebês riborne. Gravei para o outro canal, Mara Boneca. Se vocês não conhecem, eu vou colocar no mês da semana o vídeo dos bebês riborne lá. Da maternidade Roberta Duarte Riborne. É isso aí. E estava rolando feirinha de outros países lá. Não sabia. Gravei, conversei com o rapaz. Acho que é ramadão, radão, coisa assim. Vocês vão ver o rapaz no vídeo. Rapaz muito simpático. Eu vou botando um vídeo a cada dia. Porque a Mara também tem que dar um descanso, né? Poxa, fui gravar e não é mole, né? Você está segurando. O celular pesa horrores. Horrores que esse celular pesa. Gostou do brinco? Todo mundo gostou desse meu brinco? Ó, abafa. Abafa nada. Agora eu quero ver se eu compro um azul. Mas eu queria desse mesmo jeito aqui. Azul, né? Aí, deixa eu voltar no atacadão. Chinatom. Ô, chinatom. Do jeito que vocês quiserem falar. Se escreve chinatom. Mas falam chinatom. Acaba tudo na China. É muita coisa com preço maravilhoso. Com preço bom. Brinquedo para as crianças. É de montão. Você vai para lá. Já começou. Ela quer aparecer. Eu já falei para você que o teu lugar de aparecer é em outra plataforma. Está aqui pulando aqui, pessoal. Olha, olha. Vou fazer. Olha, pessoal. Você é outra plataforma, Luna Vitória. Mamãe está fazendo vídeo desse canal, filha. O seu é do outro. Fala. Oi, pessoal. Bom domingo para vocês. Eu sou a Luna Vitória. E eu gosto de ficar junto com a minha mamãe. Vocês estão vendo? Agora, há pouco eu estava falando com a moça ali. A moça está falando ali para mim. A irmã da Luanda. Eu te sigo. Eu falei. É, obrigada. Eu acho você muito engraçada. Mas quando você está falando com a sua cachorra. Aí a Luna começou a querer ver a mulher. Olha aqui. Renata, beijo para você. Renata, irmã da Luanda. Está vendo aqui? Você tem o seu lugar de gravar. Hoje eu não sei se vai dar tempo para gravar você não, Luna. Olha aqui, pessoal. O que eu faço com essa cachorra? O que eu faço com essa cachorra? Vai para lá agora. Já apareceu. Vai para lá agora. Vai. Então, como é que eu estava falando com vocês. É muito item naquela loja. É mais de 16 mil item que tem ali naquela loja. Muita coisa. Muito brinquedo. Vi até bebezinho reborn por lá. Fiquei doida ali. Mas é muita coisinha de barata. Coisas diferentes. Enfeite diferente. Olha, um dia não dá para gravar. Vou botando um vídeo a cada dia. Aí, se vocês quiserem que eu grave mais coisa por lá, deixe nos comentários. Quando tiver uma oportunidade, eu capino para lá. Não é mesmo? Que não é tão longe daqui de casa. Eu só tenho que ter um tempo para ir para lá. Porque eu fui com o Júnior. Falei, ah, Júnior, hoje... Aqui ontem, né? Era sábado. O Júnior não trabalhava. O Júnior ia para aquelas bandas de lá. Falei, vou com você. Aí, Júnior tinha que ir para o cinema. Aí, eu não pude gravar mais lá. Que aí, já saí de lá. Já fui bandear para o shopping. Mas estava rolando muita coisa do shopping. Aí, eu fiquei sozinha, dando desfrute no shopping, conversando com pessoas, rindo. As pessoas lá. Muitos que eu fiquei batendo papo. Nem gravei para vocês. Fiquei lá, conversando, me distraindo. Não gravei para vocês. Mas, o que deu para gravar para vocês, gravei para vocês. Né? Um vídeo diferente. Assim, vocês conhecendo coisas para o lá. Decoração. Muita coisa. Eu comprei assim, ó. Ó. Loja de roupa. Tudo nada do shopping. Então, cada dia, eu vou colocando para vocês. Espero que vocês assistem. Deixem um comentário do que vocês gostaram do vídeo. Que é para isso que a gente faz, né? A gente vai gravar fora de casa. Para ter sempre um vídeo variado para vocês. Para sair da mesmice um pouco. Só beijinho, love e tchau. Só beijinho, love e tchau, menina. A fibra, minha algeia, não me deixa em paz. Nem eu deixo ela também, não. Porque não vai me deixar feito um robô parada, não. Never, não. Então, vamos fazer o nosso pudim. Eu já fiz a calda. Já está aqui para adiantar a bagaceira. Eu vou fazer dessa forminha aqui. A calda está pronta. Já esquentei água aqui. Tem uma loucinha que está rolando aqui do café. Porque eu fui botar os passarinhos lá para fora. Então, cuidei dos passarinhos. Fiz café. Eu e seu Carlos tomamos café. Né? Fui fazer a minha skin care. Olha, eu tenho muito cero. Já mostrei para vocês. Todo mundo elogiando a minha pele. Ó, uma pele de uma senhora de 61 anos. Ó. É o que eu falo para vocês. Mulheres, madura. Não importa a idade que vocês têm. Tem que ter autoestima. Vocês têm que olhar para o espelho e se ver. Gostar do que está vendo. Se não gostar, corre e vai fazer alguma coisa. Porque nunca é tarde para a gente recuperar a nossa autoestima e a alegria de viver. Porque eu sempre falo, bato aqui na mesma teca. Por que a tristeza? A tristeza não paga a dívida. O Senhor Jesus não quer ver nós tristes. O Senhor Jesus gosta de gente alegre. Então, é assim que Ele vai me ver. Alegre. Então, vamos lá. Meninas, tem que ter vontade de se animar. Vontade de cuidar da pele. Cuidar do cabelo. Usar uma makezinha. Que se não gostar de muita make. Um batomzinho. Um lapinho na sobrancelha. Vai ficar sobrancelha branca. Olha, tem vários. Eu já vi o último que saiu agora. Que eu quero ter aqui. E vou compartilhar com vocês. Parece que há três cores. Para turbinar a sobrancelha. Batom, ó. Tem de todo tipo. Máscara de cílio. Base. Cero. Hidratante. Fica com o rosto detonado. Se quiser. Eu venho aqui compartilhar produto. Com precinho baixo. Que vocês encontram em qualquer loja de maquiagem por aí. É só bater perna e procurar e achar. Porque eu bato perna. Eu vou atrás. Eu pesquiso. Para trazer aqui para o cantinho da beleza. A novidade para vocês saberem o que está rolando aí. Nas make. Nas skin care. Produto bom de qualidade. Tá bom? Então deixa eu fazer esse pudim. Mas eu vim aqui papiar com vocês. Na glória vitória. O papo de domingo. Com a Mara Silva. Dicas e receita. Papiando. Com a Mara. Meninas. Aí deixa eu contar um lance aqui para vocês. Aí tá. Cheguei ontem. Era para o lado de umas... Acho que era umas cinco e pouca. Porque eu saí do shopping. Ainda fui lá no Carrefour. Ainda gravei dois vídeos no Carrefour. Para ver que tinha as prantinhas bonitinhas. Cheguei lá também. Bati. Papo lá dentro. Pessoas falaram no vídeo. É assim. Onde eu chego é... É aquele... Aquela sabe? É assim. É o que eu posso fazer. Eu sou popular. Eu gosto de conversar com as pessoas. Mas nem tudo eu mostro para vocês. Né? A gente quer falar assim. Off. É em off que eu falo. Se não é vai ficar. Pega a assa, Juju. Então meninas. Ainda passei lá no Carrefour. Né? E gravei para vocês lá. Algumas novidades que tinha lá. Não tinha tantas promoções lá, não. Mas eu fui lá ver as prantinhas. Que é sempre bom, né? A gente estar no meio da natureza. Se a gente não estiver no meio da natureza. A gente traz ela para perto de nós. É o que eu faço com as minhas prantinhas que estão na varanda. Eu até peguei uma mudinha de uma planta lá perto desse Chinatão. Esse atacadão. E trouxe até a prantinha. Deixa eu mostrar algo para vocês. Pera aí. Acabei de prantar aqui. Olha aqui, meninas. Olha. Olha. Acabei de... Vai para lá, Luna. Acabei de prantar agora. Não sei o nome dessa pranta. Parece que é Jade, né? Não sei se é Jade. Eu sei que eu peguei lá e já prantei aqui, olha. Sabe como é que Mara é agitada? É ligada na 220. Então, deixa eu colocar aqui, olha. Leite condensado. Ó. Deixa eu virar vocês um pouquinho para lá. Luna, vai para lá. Vai para lá. Vai para lá. Vai pegar sol. Ó. Um leitinho condensado da marca Top, né? É rapidinho. Vou botar ali no forninho. Já era para ter ligado o forninho, mas é uma correria. Mas é rápido. Esse forno, ele aquece rápido. O que é que vocês vão fazer de sobremesa na casa de vocês? Ainda dá tempo, meninas. Rapidinho. Um pudim, um mousse, um pavê, né? Tá tudo muito rápido. Voltando, que eu ia falar para vocês. Aí eu cheguei por volta de umas 5, pouca por aí. Aí o Júnior lá no Chanatom, Júnior comprou três pacotes de biscoito... Que é biscoito de vento? Que é biscoitinho de porvilho. Eu procurei aquelas pipoquinhas, mas eu não achei. Ai. Eu não achei. Peraí, tá passando no meu pé. Não achei as pipoquinhas, né? Aí o Júnior comprou três pacotes de biscoito de porvilho. Aí nós comemos, né? Comemos, porque aquilo ali nada é a mesma coisa. É biscoito de vento. Eu não sei se vocês conhecem ele como biscoito de vento. Mas é biscoito de porvilho, né? Aí, meninas... Aí quando eu cheguei... Aí o Júnior foi para o cinema. Eu continuei dando desfrute lá no shopping. Gravando, papiando com as pessoas. Eliane Santana. Gravei numa loja que a gente zoou você, Eliane. Olha, as meninas... Vem para cá, Eliane. Vem para cá, Eliane. Eliane, você foi muito falada lá nessa loja. As meninas muito simpáticas. Beijo para você, Ana. A Ana é uma morena muito bonita. Vocês vão ver lá no vídeo. A Ana se inscreveu no canal, conversou comigo, bateu papo. Todas as meninas dessa loja aí. Beijo para vocês. Muito obrigada. Vocês são muito simpáticas. Deixou eu gravar aí na loja. Loja, né? Muito legal, né? Essa interação nós com o público, né? Não é nada forçado. É tudo naturalmente. Quando é natural, é assim. É assim, ó. Espontâneo, não é mesmo? Pronto. Botei uma lata de leite condensado. Agora eu vou pegar um pouco do leite do seu Carlos. Ó. Pegar. Ele está aparecendo. Meninas. Ó. Certinho, ó. Uma lata de leite. Parecendo um piseiro desmamado. Olha aqui, ó. Uma lata de leite. Eita, que hoje eu vou para a galera. Eu estou com uma vontade de comer um doce, meninas. Um docinho. Pronto. Isso aí vocês sabem. Mas eu vim compartilhar com vocês. Vai pegar sol. Vai pegar sol. Vai pegar sol. Bora. É desse jeito. Três ovos. Se tiver baunilha, vocês colocam aqui baunilha se vocês tiverem. Se é fazer de coco, bota leite de coco aqui. Bota um pouco de coco aqui. Não importa do sabor que você quer fazer. Então, vai ser tradicional. Três ovos. Eita. Quase que o ovo. Boa. Então, vamos lá. Vamos quebrar aqui, né? Para não ter surpresa. Olha. Para não ter surpresa. Tá. Bonzinho. Olha. Bota aqui. Aqui. Mais um. Aí, voltando a falar com vocês, menina. Aí, o Júnior, quando chegou, ele foi para o cinema. Eu fiquei gravando lá. E depois eu vim embora. Passei no Carrefour. Gravei dois vídeos para vocês. Aí, vim andando devagarinho pela rua fora. Vim andando devagarinho. Aí, quando eu cheguei ali na lojinha que eu fui comprar alpiste para o passarinho e girassol para o bebê. Aí, o Júnior me ligou. Mãe, eu estou aqui no mercado. Eu falei. Ah, eu estou aqui na loja de pet, né? Aí, eu falei. Aí, ele falou. Eu já estou indo. Eu falei. Eu também. E chegamos praticamente juntos. Aí, ele chegou e falou. Tem aqui um pacote de biscoito de polvilho. Eu falei. Ah, tá bom. Mais outro. Aí, eu fui. Peguei uns biscoitos. Comi. E quando foi bem tarde. Eu estava vendo a novela da Turquia. Eu falei. Ah, eu vou me viscar alguma coisa. Aí, eu fui. Eu tinha deixado o pacote ali em cima do armário. Aí, eu peguei um pacote de biscoito. Peguei um biscoito comigo. Mas, eu não tinha visto que dentro do pacote estava assim de formiga. Quando eu mordi, eu não senti nada. Quando eu voltei de novo para pegar mais biscoito, porque eu olhei o pacote cheio de formiga. Eu falei. Caramba. As formigas mordeu aqui. Aí, ficou meu lábio. Ficou cheio de bolinhas. Ainda bem que, né? Que saiu as bolinhas, né? Eu dormi, acordei e saiu. Já passei meu brilho labial. Peguei a asa, Sandrinho. E passei o batom. Está vendo? Só até as formigas. E agora, está aqui. Uma carreata de formiga. Eu não sei o que essas formigas estão pretendendo. E tem época... Ó, mais outra. Tem época que aqui fica três qualidades de formiga. Mas, eu já vou dar logo uma bombada aqui. Então, é isso. Para compartilhar com vocês. Vou dar um time aqui. Volto já com esse batido a volta. Espera aí. Espera aí. Peguei esse tabuleiro aqui. Vou botar a forma aqui dentro. Ó. Essa aqui de pudim. Ó. Tá? E é isso. Mas, a formiga mordeu meus lábios. Ficou onde? Ficou enxadinho. Ficou com umas bolinhas. Mas, graças a Deus, sumiu tudo hoje. Está vendo só? Essas formigas. Até as formigas... Perturba. Mas, eu não estou nem aí. Estou nem aí. Estou nem aí. Pode ficar nesse mundinho que eu não estou nem aí. Estou nem aí. Alegria. O Senhor Jesus me quer assim. Tem dor? Tem dor. Está aqui guardada. Né? Mas, eu tenho que seguir em frente. Porque o Senhor me quer assim. E é para dar a dica para vocês também. Nada de ficar morococional. Não fica. Porque o Senhor não gosta de ver a gente triste. Todo mundo tem o seu dia. Seu hora. Seu tempo certo aqui na Terra. Tá bom, meninas? Então, eu vou ficando por aqui. Vou colocar água aqui agora. Vou ligar o forninho. Mas, eu vim aqui papiar com vocês. Beijo. Deixa joinha. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.